A gente fala agora da operação da Polícia Civil que prendeu sete suspeitos de envolvimento em fraudes de vistoria no Detran de Goiás. A Operação Cegueira Deliberada investiga corrupção e desvio de dinheiro público no período de 2014 e 2015. O montante atinge a casa dos 100 milhões de reais. As investigações partiram de uma licitação de 2014, realizada pelo Detran para escolher uma empresa de vistoria. A polícia descobriu que houve fraude e que o processo foi conduzido para que a empresa São Pérez vencesse o certame. Sete pessoas foram presas aqui em Goiás, no Distrito Federal e em São Paulo. E foram cumpridos 55 mandados de busca e apreensão, inclusive no endereço do ex-presidente do Detran, João Furtado Neto. Nós temos que preservar a intimidade dos investigados. Então o que nós podemos falar é que estamos apurando a responsabilidade de todas as pessoas que participaram das irregularidades detectadas no procedimento listatório. Durante a operação foram apreendidos bens de alto valor, como carros de luxo e obras de arte compradas com o dinheiro público desviado. A investigação apurou que a empresa de vistoria cobrava valores acima da média nacional. A estimativa é de que a organização criminosa tenha faturado mais de 100 milhões de reais nos últimos cinco anos. Já apuramos que essa tarifa superfaturada proporcionou um enriquecimento de mais 67 milhões. E num segundo momento nós estaremos pleiteando junto ao Poder Judiciário que essa indisponibilidade de bens seja aumentada para mais de 100 milhões ao total. O contrato da empresa de vistoria com o Estado vai até 2025. O governador disse que a suspensão vai depender do Poder Judiciário. A primeira etapa da operação é exatamente essa. O contrato está mantido até então para que realmente continue fazendo aquilo que é serviço à população do Estado de Goiás. Se o Poder Judiciário vai determinar nova licitação, nós temos que aguardar. Aí não é uma decisão nem do governador e muito menos da polícia.